Salve, salve meus caros alunos, aqui quem vos fala novamente é o professor Luiz Vergílio e hoje vamos tratar de um assunto relacionando o controle judicial da atividade administrativa. Vamos ter uma rápida abordagem sobre as funções e os limites nas relações entre o Poder Judiciário e a administração pública. Para que a gente possa falar sobre controle da administração pública, os limites de atuação, portanto, direito administrativo, é importante que a gente entenda como que funcionam as técnicas de distribuição, controle e exercício do poder. Quando eu estou falando do poder político, titular e atribuído ao Estado, o poder estatal enquanto fonte, enquanto capacidade de ação, de agir, é um poder único, ao qual nós damos o nome de poder político. Esse poder do Estado, esse poder político, se concentrado numa única fonte de exercício, num único titular para o exercício, ele tende naturalmente ao acúmulo, ao abuso e cada vez mais à tirania. O que historicamente se desenvolveu? Se desenvolveram técnicas que permitem controlar o poder, que permitem mediar o exercício, dividir, não um poder, mas dividir a forma pela qual esse poder é exercido, ou a titularidade de quem o exerce, ou a representação momentânea de quem o exerce. Então, quando nós falamos em teoria do poder do Estado, em poder estatal, em poder político, nós sempre partimos do início de que este poder, de alguma forma, precisa passar por um mecanismo estrutural de controle, de distribuição desta forma de ser exercido. Nós temos duas técnicas fundamentais para... duas estratégias, melhor dizendo. São duas estratégias que nós utilizamos para controlar o poder do Estado. Uma estratégia que nós vamos chamar de vertical e uma outra estratégia que nós chamaremos de horizontal. Vertical porque nós vamos escalonar hierarquicamente, dividir, do ponto de vista vertical, em várias instâncias, escalas, esferas, patamares, esse poder do Estado. O mecanismo pelo qual a nossa Constituição, em 88, optou por, de alguma forma, dividir fatias, parcelas do exercício do poder do Estado, foi a partir da teoria da federação. Já no artigo 1º da Constituição, nós vamos dizer que a República do Brasil é uma república federativa. federativa, composta por Estados e municípios. Significa dizer que algo é uma federação. Ou seja, não cabe aqui um aprofundamento, mas a federação nada mais é do que um surgimento de um instituto político que parte anteriormente de unidades-membro, Estados-membros, Estados que anteriormente à existência da federação são dotados de autonomia, são dotados de independência, possuem liberdade, possuem, sobre um certo sentido, soberania. E estes entes, estados, eles decidem que é melhor para eles unirem-se numa organização central, mas esta união numa organização central lhes dará maior oportunidade de ação, maior poder conjunto em relação a situações externas. E ao fazerem isso, somam forças. Daí a ideia de uma união. A união é a união de estados anteriormente independentes, autônomos. E esses estados, ao criarem uma união entre eles, uma federação, eles abrem mão de uma parcela pequena de sua autonomia em favor da união e mantêm todas as suas outras autonomias, as suas outras liberdades, as suas outras independências. O modelo clássico de federação que nós conhecemos é o modelo americano, onde 13 colônias separadas e independentes, autônomos entre si, decidem, no momento em que se desligam da coroa britânica, unir-se sob a forma de uma união de estados, estados esses que eram americanos. E daí a ideia de um estado unido americano. O país surge da composição de estados que eram dotados de autonomia. E ao passar uma parcela desta autonomia para a união, a união passa agora a ser dotada de soberania. Ela representa o conjunto desses estados externamente. E ela gerencia, administra aquilo que é comum entre os estados que são membros da união. Mas cada estado permanece com a sua autonomia naquilo que não foi cedido para a união. Por isso que a gente consegue perceber claramente que no estado americano, por exemplo, existe uma divergência enorme de legislação de um estado para o outro. Há estados que autorizam a pena de morte, há estados que não autorizam a pena de morte, há estados com que o limite de idade para punição penal está nos 12 anos, nos 16 anos, nos 18 anos, nos 21 anos. Quer dizer, cada estado consegue gerir sua sociedade segundo sua autonomia, mas abre mão de uma parte dela para a união. No modelo brasileiro, nós temos um pouco diferente. Nosso modelo era de um estado unitário, imperial, que com a proclamação da república, ao mudar-se o regime, deixamos de ser um império para ser uma república, a constituição nova feita sobre a égide da república decide normativamente que este estado, que era então unitário, passaria a ser um estado federado e passa a dar esta, entre aspas agora, autonomia a seus estados-membros. Eram estados que faziam parte de um único governo central, eram províncias, e que passam agora a ser estados-membros autônomos partícipes da federação. A Constituição de 88 vai inovar um pouco mais com isso e vai nos falar que, inclusive, os municípios fazem parte da federação. Compreendido essa ideia base de federação, veja que nós estamos distribuindo, fatiando a forma de exercer o poder, dando uma parcela dele para a União, uma parcela dele para o estado-membro, outra parcela para o município. Como que nós fazemos isso? Fazemos isso a partir da ideia de competências. A Constituição vai elencar matérias, conteúdos que são de competência da União, de competência do estado, de competência do município. Algum desses conteúdos, alguma dessas matérias, a Constituição dirá que são de competência concorrente. Ou seja, podem tanto União, estados e municípios legislar e executar a respeito. Algumas dessas matérias serão de competência exclusiva. Exclusivamente a União pode agir, exclusivamente o estado, exclusivamente o município. Então, a distribuição, o elenco e a distribuição de competências é uma forma de você controlar o exercício, disciplinar o exercício do poder estatal, na medida em que você atribui apenas um determinado aspecto, uma determinada função para cada um dos entes federados. Vamos pensar num exemplo simples aqui. Por exemplo, a educação fundamental, a educação infantil, a educação fundamental inicial, dos anos iniciais, é de competência do município. A educação fundamental de anos iniciais e anos finais, não a educação infantil, é de competência do estado. Você vai distribuindo competências e atrelando a isso, portanto, a capacidade administrativa de executar, de exercer. E essa simples distribuição de competências permite que nós tenhamos um controle maior do poder, porque ele está descentralizado, unificado num único titular. Sobre um outro aspecto, uma outra forma de controle e exercício do poder estatal, não agora sobre a estratégia verticalizante, mas sobre a estratégia horizontal, ou seja, no mesmo patamar hierárquico, nós podemos nos referir à teoria da separação dos poderes. Aqui não há uma distribuição de competências para entes federados distintos. O que aqui existe é uma distinção inicial dentre as principais funções atribuídas ao Estado, ao poder político. E uma vez identificadas as funções, a divisão em entes distintos para o exercício legítimo destas funções. Ou seja, a teoria da separação dos poderes vai dizer que as três funções que são específicas e próprias do Estado são as funções de legislar, julgar e executar. Na medida em que eu tenho três funções específicas, veja, a função de criar leis, estabelecer o direito de forma genérica e abstrata para todos, a função de dizer o que esta lei quer significar, de aplicar esta lei num caso concreto, e a função de executar, de administrar os serviços decorrentes dessa legislação e dessa jurisdição. O que eu tenho aqui é uma separação de funções. A gente acaba falando de separação de poderes porque como a técnica é horizontal, não há uma distinção nem hierárquica nem de nível. Então o que aqui, na verdade, é uma especialização de funções. Cada poder desses vai ser responsável por executar uma destas funções. A função legislativa vai ser atribuída ao poder legislativo. A função jurisdicional ao poder judiciário. E a função executiva, a função administrativa, ao poder executivo. Isso é fácil a gente compreender. Por isso aí nós temos aí sempre essa distinção entre três poderes, ou o que seria mais correto conceitualmente, essa divisão entre três funções do mesmo poder político estatal. Para que essas funções possam ser medidas efetivas de controle, de equilíbrio, de exercício do poder, elas precisam ser dotadas de capacidade de exercício e de mecanismos de controle. Quando a gente fala em exercício, quer dizer o seguinte, para o poder legislativo de fato ser responsável pela função de legislar e possa exercer essa função adequadamente, ele precisa ser dotado constitucionalmente de autonomia e de independência em relação aos demais poderes. Então vocês poderiam imaginar que o legislativo teria a função de legislar, mas uma forte influência do poder executivo sobre esta função, se não fosse ele dotado de autonomia e independência, seria apenas uma forma de você camuflar essa separação de funções. Então cada poder deverá ser dotado de mecanismos de autonomia e independência. O que significa dizer isso? Significa dizer que, em alguma medida, o poder legislativo terá que ter alguma função judiciária e alguma função executiva nos limites da sua própria organização. Vamos dar um exemplo concreto. Cabe ao próprio poder legislativo estabelecer o seu orçamento. Porque se o orçamento do legislativo fosse a competência do poder executivo, nós teríamos uma clara interferência do poder executivo sobre o legislativo, determinando qual seria o orçamento ou não, qual rubrica orçamentária onde alocar recursos dentro daquele poder. Ou seja, para garantir essa autonomia e essa independência, o poder legislativo exerce função executiva, mas uma função executiva que tem um limite, o limite da sua própria autonomia, sua própria independência. Não é para todos. A mesma coisa com a função judiciária. Imagina se coubesse ao judiciário qualquer julgamento disciplinar de membro do poder legislativo. Tem uma clara interferência do poder judiciário no poder legislativo. Então o poder legislativo tem essa capacidade de exercer nos seus limites internos uma função também jurisdicional. A mesma coisa vai acontecer com o poder judiciário, que terá internamente a possibilidade de exercer funções legislativas e funções executivas. O mesmo com o executivo, que exercerá funções executivas e legislativas. A isso nós damos o nome de funções típicas e funções atípicas. Quer dizer isso, a função típica do legislativo é legislar, mas de forma atípica ele pode executar ou julgar no limite da sua autonomia, no limite do seu exercício interno no poder. O judiciário tem por função típica julgar, mas por funções atípicas legislar e executar, administrar. A mesma coisa com o poder executivo, que terá como função típica administrar e executar. E como funções atípicas a de legislar e a de julgar. Esta estrutura de funções típicas e funções atípicas garante no exercício do poder autonomia e independência a cada um desses poderes. Já evitando que, com esta autonomia e essa independência, eventualmente, a depender de circunstâncias históricas específicas, de determinados contextos, contingências, um desses poderes se sobressaísse demais em relação aos demais, o constituinte também pensou no mecanismo de controle e não só de disciplina do exercício do poder estatal. Para controlar, qual foi a ideia? E é uma ideia que nós vamos buscar tanto numa inspiração alemã como na inspiração americana. Uma ideia de que um poder irá, de alguma forma, interferir no controle dos demais poderes com mecanismos de freios e contrapesos, checks and balances. O que significa isso? Quer dizer, cada poder tem, sobre algum limite e sobre disciplina específica da Constituição, a possibilidade de intervir e controlar o poder dos demais. Vamos dar um exemplo que fica muito mais simples com um exemplo concreto. O poder judiciário é autônomo e independente em relação ao executivo e ao legislativo, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, serão nomeados por indicação do chefe do poder executivo, já que aí é uma medida de interferência do poder executivo no poder judiciário. E mais, essa indicação deverá ser aprovada pelo poder legislativo. É um mecanismo de interferência, de controle do poder legislativo em relação ao poder judiciário. Feios e contrapesos. Por outro lado, cabe ao judiciário rever, analisar a constitucionalidade ou não de uma lei elaborada pelo poder legislativo. O poder legislativo, que tem a função típica de legislar, cria uma lei. Esta lei poderá ser submetida ao crivo, ao conhecimento do poder judiciário, para que ele analise se essa lei possui ou não possui constitucionalidade, de estar de acordo ou não com a constituição. E não estando, ele vai retirar esta lei do ordenamento vigente. Uma interferência, um controle do poder judiciário em relação ao poder legislativo. Um ato praticado pelo poder executivo, ele poderá ser revisto, analisado, controlado pelo poder judiciário. Veja que são mecanismos de freios e contrapresos entre esses poderes. O poder legislativo tem a função de legislar. Imagine se ele dizendo um legislo. Faço uma greve, um controle aqui e ninguém aqui vai mais emitir um ato normativo. O poder executivo pode tomar as rédeas e editar uma medida provisória que terá efeito de ato normativo, efeito de lei. É um ato que permita ao poder executivo balancear, contrabalancear, frear ímpetos do poder legislativo. Essa medida provisória, por sua vez, terá um prazo de validade específico e ele deverá ser convertido ou não em lei a partir do momento em que o legislativo analise o seu mérito. Há um contrapeso àquele ato inicial do executivo. E nós temos uma infinidade de dispositivos na Constituição que nos dão esses caminhos de controle entre um poder e outro. freios e contrapesos, mantendo a ideia de autonomia e independência no exercício de cada uma das funções. Assim está estruturado a administração, a gestão, o exercício e o controle do poder estatal, do poder político. Quando nós filtramos essa informação e jogamos para a administração pública, nós vamos perceber que aqui é uma relação muito importante, porque cabe à administração pública como a função específica do Estado, a função de administrar, de executar. Então, em tese, isso está fora do ambiente legislativo e judiciário. E aí a pergunta que surge é que o texto que vocês tiveram a oportunidade de ler, o questionário que tiveram a oportunidade de responder, vai tratar qual é o caminho, o limite ou a forma de controle judicial das decisões tomadas pela administração pública. para que a gente possa raciocinar esse respeito, nós temos que primeiro ter claro uma distinção entre forma e conteúdo. Quer dizer, a forma são os procedimentos, os atos formais que a administração pública tomou para editar determinada decisão, praticar determinado ato. O conteúdo é aquilo que dá substância, é a efetiva decisão tomada de opinião pelo administrador. A primeira importância aqui é verificar que todo o conteúdo formal de um ato administrativo, de um ato praticado pela administração pública, poderá ser revisto pelo poder judiciário. O judiciário deve verificar se quem editou o ato era titular, era competente, se o ato respeitou a legislação correspondente, se os elementos essenciais da edição daquele ato foram respeitados, estão presentes, independente de qual o conteúdo do ato. O ato era de criação de um hospital ou de uma praça. Então, a forma sempre será possibilitada a revisão judicial. O conteúdo é que seria exatamente aquilo que é próprio da administração pública, próprio da função do poder estatal de gerir, executar ou de administrar. Ou seja, o conteúdo seria aquilo que caberia ao administrador público tomar decisão e não deveria ser controlado judicialmente. É disso que se está fazendo a menção no texto quando vocês lerem no caso da Chevron, no caso americano que nós estamos com o texto de apoio. Este conteúdo nós vamos chamar de mérito do ato. Qual é o mérito? Qual é o conteúdo? Qual é o elemento de vontade, de decisão, de escolha dentro desse ato? Esse elemento não cabe ao poder judiciário definido. Não cabe ao poder legislativo. Esse é o elemento essencial, é a função típica do poder executivo, da administração pública. Nós vamos perceber que, nas próximas aulas ficará mais claro ainda, existem alguns desses atos que são vinculados, vinculados a uma previsão legal anterior, uma previsão normativa. E alguns desses atos são discricionários, em que a abertura, a liberdade ampla para o administrador, para o gestor público decidir. E é sobre essas circunstâncias que nós precisamos aferir a possibilidade de controle judicial. Eu acho que com esse contexto a gente consegue deixar mais simples, mais claro, o entendimento do texto base de apoio para esta semana e também nós damos um grande passo para o aprofundamento da estrutura de suporte e legitimidade da administração pública. Continuamos sempre à disposição pelos nossos canais de contato, fiquem sempre saudáveis e um grande abraço. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma